Fala galera, de boa? Recebi esse tripé aqui super compacto da KF Concept, vocês já conhecem, já fiz review de outros produtos aqui no canal Cara, e esse tripé tem dois fatores simplesmente sensacionais que foi o motivo que fez eu escolher ele Então vem comigo que eu vou fazer algumas fotos na prática e vocês vão ver duas funções espetaculares desse tripé Então galera, o tripé ele vem nessa bolsa super compacta, dá pra você levar o tripé a tirar colo, ele não é pesado Eu não sei exatamente aqui o peso dele, mas eu vou deixar aqui na descrição, mas pra você ver como ele é compacto E apesar dele ser compacto assim, ele não é pequeno, ele fica bem alto, ele fica maior que eu Então é bem tranquilo pra você fazer vídeo de uma pessoa mais alta, de repente sei lá, uma entrevista ou um vídeo corporativo Eu vou montar ele aqui pra vocês verem o tamanho que ele fica Então galera, ele é bem fácil, ele tem essas travas aqui que você regula a altura, a altura e a posição E as seções deles são por rosca, você vai rosquear aqui ó E destravar as seções, são quatro seções E eu acho uma solução bem mais simples do que aquelas travas Então galera, essa é a altura que ele fica, mas ele vem com esse tubinho aqui ó É tipo um extensor, não é bem um extensor, isso aqui é pra utilizar como fotografia macro Mas você consegue encaixar aqui ó, e dar um pouquinho mais de altura ao tripé Mas essa altura aqui já atende 99% das pessoas E aqui com ele também você pode fazer ó, panning, tá? Bem tranquilo Tem aqui a umbal head, que você pode colocar a sua câmera na vertical Vou até pegar uma câmera aqui pra encaixar, pra exemplificar melhor Ó, vou encaixar aqui uma 6D com 85mm Aqui a sapata dela ó, é só desrosquear aqui, encaixar na câmera ó Bem passinho, tem esse parafuso aqui pra você dar o aperto final Ó, você dá o aperto final Guarda aqui, e só encaixar E essa posição é ideal pra quem grava vídeo no IGTV Ou também pra fotografia né E o interessante é essa função aqui ó Deixa eu folgar Essa bal head aqui inferior Ó, você pode deixar a câmera nessa posição Tá, fotografar comida, produto, o que for Então essa é uma das funções que fez com que eu escolhesse esse tripé Outra coisa, uma observação bem bacana ó Chega aqui Jados Aqui embaixo eu tenho um gancho Ó, tem um ganchinho aqui ó Não sei se vai dar pra mostrar Que aqui você tem que colocar um contrapeso Como a câmera vai ficar muito pesada num ponto Você tem que colocar aqui um saquinho de areia ou até mesmo sua mochila Pra equilibrar o tripé E ele não cair, tá Se você deixar ele solto ó A câmera vai pesar pra um lado E o tripé vai cair e vai danificar seu equipamento Então eu vou deixar aqui ele na posição normal E vou mostrar outra função que é bem massa Que fez com que eu escolhesse esse tripé Se liga aqui galera Tem uma perna dele que é emborrachada Então você vai desrosquear E vou transformar ele num monopé Então pra quem fotografa evento, casamento É bem interessante porque você pode utilizar velocidades baixas Então tem uma observação aqui ó Ó, aqui embaixo tem uma borrachinha Você vai girar ela E vai girar essa borracha de baixo ó Pra retirar isso aqui Retira Ó Tirou aqui Vou pegar esse parafuso Que vem com essa outra extensão aqui ó Na verdade não é uma extensão Já falei É pra fotografia macro Aí você coloca ó Esse parafuso aqui Rosqueia com essa outra peça E aqui você vai ter um monopé Então galera ó Aqui tem a função de monopé Fica mais alto Se você é mais alto Ó Você pode folgar ele aqui Ele fica ainda mais alto ó Então isso aqui é pra quem quer utilizar velocidade baixa Cara isso aqui quebra um galho Então agora a gente vai na prática Eu vou fazer aqui algumas fotos E a gente vai ver os resultados juntos E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto